Música Para, para, para tudo, meu Deus do céu, eu não acredito 500 inscritos Eu tava aqui terminando de gravar, acabei de postar um vídeo E eu vim ver o meu canal, aí 500 inscritos, gente 500 inscritos, olha que legal É, tem que fazer alguma coisa, né Porque não é todo dia que você já chega em 500 inscritos É até um marco bom, um marco legal Porque você só falta metade dos inscritos para chegar em 1000 inscritos Então, é, não sei o que eu vou fazer Vamos jogar Minecraft, sei lá Jogar, jogar, não sei, Roblox Hum, que tal um vídeo mais diferente Olha lá, ó Música do maniquete Acabou de carregar, vamos lá Vem, eu não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou entrar nesses servidores Porque, sei lá Faz um tempo que eu não entro E vamos entrar Gravando, né Ah, vamos jogar um biribero Vamos, vamos, vamos Ah, passear aí pelo, pelo, do gossinho E aí, olha só Olha só Olha aqui, olha só Olha só, olha só Peraí, peraí, peraí Olha eu aqui E eu tenho esse guepardo Eita Peraí Eu vou ter que ignorar Uh, 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 eu vou Tá, eu vou Olha só, gente Ó, meu, ó Meu guepardo É, é legal Ele segue Podia fazer isso No Minecraft Normal Né Porque você vê a Domestica Domestica O guepardo E o guepardo Segue você, ó Hum, não sei o que eu vou fazer Eu aceitei aquele convite Não sei pra que Mas eu aceitei Se eu for pra algum outro Jogo Eu não sei Peraí Eu acho Eu acho que era pra Pra mim É Acho que eu vou entrar Num jogo de B- 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 Pero Um outro Peraí Hum E aqui Tá Por que que faz isso? Só que a gente É Pode ser Deuc enamorização coisas estranhas porque infelizmente essa server aqui tem muita gente zoeira assim, faz construções não muito agradáveis eita gente o coisa mudou e é pra fazer coisa de natal vou fazer um um chapéu chapéu de natal não sei não tem como tá fazendo de cabeça é é é é é é é é Vamos lá. Mas não, pera. Tá meio ruim aqui. Peraí. Vai ficar muito feio. Vamos ver aqui, né? Ó. Tchau. Meu Deus, isso está muito feio. Isso está muito feio. Vamos ajustar aqui um pouco. Vamos lá. Ah, eu não vou ter mais metadeira. um óbvio 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 Oi. O que é? O que é? Hum. Bom, bom. Aqui. Ok. Olha só, papai, não era. Aqui. Não, que bom. Ah, vai abrir. Ah, vai abrir. Ele venceu. Beleza, agora vamos fazer o quê? Tá, beleza. Vou jogar aqui. Então, é... Alimogam. Ok, ok. Tá. O que que eu vou fazer aqui no... Under... Under... Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer aqui no Alimogam? Alimogam. 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 É. Vamos no desert? Não sei. Bora ir no desert sim. O que que eu vou fazer aqui no Alimogam. O que que eu vou fazer aqui no Alimogam? É. Um solzinho aqui. Ok. Vou fazer só esse... Branco. E depois você vai remufar os outros. O que será que eu vou ganhar? O que será que eu vou ganhar? E amanhã eu ainda tenho... Eu não vim em casa, né gente? Uma... Uma coisa boa da quarentena é que você não precisa levantar pra ir pra escola. Tipo, nem que quando você tá agora... Tá frio. Tá chovendo. Você não precisa levantar da cama. Pra poder ir pra escola. Você só pode... Você só levanta pelo celular. Você pode ficar debaixo das cobertas mesmo. Pode pegar as coisas que você precisar lá. Ah, o caderno fica debaixo das cobertas mesmo. Aí você escuta e ouve a aula, né? Porque eu não sei. E aí, né? Isso tá bem. Isso tá bem. Mas também tem gente que tá aí... Precisa, né? Não sei. Acho que ninguém tá saindo... Tipo, vai pra escola. Eu... Eu espero, né? Porque... Nessa... Nessa... Coisa... Não sei. Acabei de falar um negócio. Eu não sei se eu podia ter falado. Porque o youtuber ali, né? Tá... Nesse... Engocinho aí de falar... Que não pode falar o... Os quarenta... Entender. Entender... Entender... Um... O que é isso? Vou colocar o frio latino aí, ó Meu deus gente, eu ainda tô com... Quatro minutos é bom Podemos fazer bem rapidinho aqui Aí podemos fazer os dois outros lá também O amarelo e o verde E aí E aí E aí E aí Vamos ver, né Haha Pode ser de um amarelo aqui De novo Tô falando, gente E aí 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 ah ah não sei ai então cuidado ai não tá assistindo no canal ai não vou jogar ai não vou jogar obviamente a gente tá não muito a gente tá precisando 500 pessoas então sei lá então eu vou jogar então eu vou jogar tudo que eu vi ai eu vou gravar mais pra ficar normal eu vou jogar 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 pra ficar eu vou jogar no